Domingo de sol na cidade maravilhosa e os cariocas, ao invés de curtirem uma boa praia, foram correr e muito. Em meio aos atletas militares, também correram na maratona os civis. Sejam eles da elite da competição ou aqueles que vêm ao evento trazer a sua irreverência. Em primeiro lugar, eu quero ganhar saúde, só que vai ser essa peça, fazer um pouco de irreverência. Durante a largada, eu não pergunto na chegada, é só alegria do começo ao fim. E o que você deseja para essa maratona e para os jogos militares que estão acompanhando a cidade, senhor Gerardo? Eu desejo para essa maratona que dê um primeiro lugar, que dê um brasileiro. E que os jogos militares sejam um sucesso e que o Brasil possa enviar muitos e muitos outros eventos de jogos militares. Eu sou Raimundo, sou índio da Intinia Tabajara. Minha aldeia fica no Ceará, onde mora minha família, que sempre eu estou lá. E já vou fazer a décima nona maratona de 42. Eu tenho uma tradição que eu corro descalço, mantendo a minha cultura. Eu como índio, tá? Já sou acostumado, tá? E a décima nona maratona de 42. Atividade física para mim, o esporte para mim, para o índio, é a falculdade da minha saúde e da minha vida. Apesar que eu já estou com 64 anos, tá? Mas ainda dá para eu fazer...